Meus queridos do canal Samuel Dodo Acabei de arranjar esse tanque De conseguir esse tanque com um colega meu da profissão Esse tanque aqui é um tanque antigo Vou colocar nessa máquina Aqui ó Pintei o gabinete por dentro Aquela máquina lá O tanque dela é Esse aqui Vocês podem estar até Achando que eu estou fazendo Um vídeo só de tanque Esse vídeo é para os usuários de máquina Quem tiver Uma máquina vazando Aconselho não comprar um tanque Que é quase 400 reais Na minha região aqui no Nordeste Pode arranjar um tanque desse Esse com 100 reais Pode arranjar um melhor que 150 Esse aqui Vê quem dura viu Esse aqui também Arranjei um tanque usado para essa máquina E fica muito melhor que o outro Muito obrigado Até a próxima